Do Atila Lins. Vamos então agora de Amazonas, vamos ao Rio de Janeiro com a deputada Benedita da Silva. Senhor Presidente, senhoras e senhores parlamentares, ocupo a tribuna da Câmara dos Deputados para denunciar e repudiar a violência contra a mulher no Brasil, na América Latina e em todo o mundo, seja violência física, psicológica ou sexual. Em uma breve análise que fiz para identificá-la a violência contra a mulher no Brasil e em todo o mundo, o levantamento apresenta uma verdadeira tragédia contra a mulher, pois cerca de 603 milhões de mulheres vivem em países onde a violência doméstica não é considerada crime. E em todo o continente americano, 29,8% das mulheres já foram vítimas de violência física, ou sexual. Cerca de 50% das agressões sexuais são cometidas contra meninas menores de 16 anos e uma em cada quatro mulheres sofre violência física ou sexual durante a gravidez. Os números dessa tragédia não param, senhor presidente, pois mostram ainda que a primeira experiência sexual de aproximadamente 30% das mulheres foram forçada. Mais de 60 milhões de meninas casaram antes de completar 18 anos, onde a vida matrimonial de muitas delas se caracteriza por violência e abuso. Cerca de 2 milhões de mulheres e meninas são traficadas todos os anos para prostituição, escravidão e servidão. E para finalizar aproximadamente, 60% das mulheres em todo o mundo vão sofrer algum tipo de abuso físico ou sexual ao longo da vida. Além disso, o cenário apresenta o feminicídio íntimo. 35% de todos os assassinatos de mulheres no mundo são cometidos por um parceiro íntimo. Os crimes em nome da honra, assassinato de meninas ou mulheres, amando da própria família por suspeita ou caso de transgressão sexual ou de comportamento. E ainda, a mutilação feminina, mais de 135 milhões de meninas e mulheres vivas já foram cortados nos 29 países da África e Oriente Médio, onde a prática está concentrada. A ONU estima que até 2030, mais de 86 milhões de meninas ainda serão mutiladas. Analisando especificamente o Brasil, senhor presidente, O meu país ocupa a 5ª posição no ranking mundial de homicídio de mulheres. Entre 2003 e 2013, o número de mulheres assassinadas aumentou de 21%, passando de 3.937 para 4.762, o que representa atualmente 13 homicídios por dia, cuja maioria das vítimas tinha entre 18 e 30 anos de idade. O Instituto de Combate à Violência contra a Mulher criou até um cronômetro para aferir a violência no Brasil, onde destaca que a cada 2 minutos, 5 mulheres são espancadas, a cada 11 minutos ocorre um estupro e a cada 90 minutos acontece um feminicídio. E por dia são registrados 179 relatos de agressão e 13 homicídios femininos. Gostaria, senhor presidente, de concluir esse meu pronunciamento pedindo que ele fosse divulgado na íntegra e registrado, porque nós, senhor presidente, não temos aqui o tempo suficiente para que nós possamos fazer uma leitura mais consistente de uma análise feita, a não ser no grande expediente, que eu já estou esperando há quatro anos nessa casa para ser sorteada para o grande expediente. E assim poder fazer essas análises que vou fazendo por fragmentos, porque espero ansiosamente esse grande expediente para então concluir o meu raciocínio nessa matéria analisada de violência contra a mulher no mundo e no Brasil. Muito obrigada, senhor presidente.